Nos dias 9 e 10 de novembro, nós temos um encontro marcado para o primeiro Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria, promovido pelo CONACI, em parceria com a Comunidade de Auditores dos Países de Língua Portuguesa. Você não vai ficar de fora, não é mesmo? Em apenas três dias de divulgação, já são quase 2 mil inscritos. Garanta sua participação em nosso site.